Pois é, já estamos de volta com o JAI 23, trazendo sempre informações. E você que nos dá o privilégio da audiência, principalmente também, a gente sabe que nós temos aqui muitos empresários que acompanham o JAI 23 e a informação é uma utilidade pública, afinal de contas, o que tem de criminoso tentando levar vantagem usando dados em nome de empresas e até mesmo do cidadão comum é algo assustador o que acontece no Brasil. A cada segundo, nós temos aí inúmeras tentativas de fraude. Por isso que é muito importante você ficar atento em relação aos seus dados e também da sua empresa. Aliás, nós vamos falar sobre isso. Coloca as imagens na tela porque em 2023, até agora, o Brasil registrou cerca de 7 milhões de tentativas de fraudes. Esses são os dados do Fraudômetro, um contador em tempo real criado pela Serasa Experian. A estimativa é que tenham sido evitadas nos primeiros nove meses do ano no país perdas equivalentes a 41 bilhões de reais pelas empresas e consumidores. Ainda também é destacado a importância de buscar alternativas e medidas para se proteger, como utilização de senhas fortes, ativação de métodos de autenticação de duplo fator em suas contas e acessos. Esse de duplo acesso é quando você cadastra seu e-mail e é avisado aí no seu celular para desbloquear, né? Você recebe uma mensagem que está sendo avisado em relação àquilo que tem gente tentando entrar na sua conta. Se não for você, você nega e é claro que isso acaba protegendo também as suas informações. É algo assustador. Tem também agora, vamos colocar na tela, uma arte muito interessante com relação aos tipos de fraude mais comuns, né? Que foram registrados. Então, está aí na tela, pode frisar para a gente. Fraude de identidade é quando ocorre alguém utiliza os dados pessoais de outra pessoa, como nome, endereço ou os números de documentos. Tem a fraude financeira também. Ela tem como objetivo principal enganar ou causar prejuízos financeiros, tanto para a empresa como para pessoas. O famoso vazamento de dados, que a gente ouve falar até com uma certa frequência, que é revelar dados sensíveis de indivíduos ou empresas, também é considerado crime e é protegido pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E também o uso de documentos falsos. Frequentemente, envolve adulteração de documentos físicos. Quando você perde o seu RG, quando você perde aí a sua CNH, o criminoso vai lá, faz uma adulteração e passa a aplicar golpes como se fosse você. Então, é uma dor de cabeça muito grande. É sempre muito importante ficar atento a esses cuidados. E é claro que a gente traz essas dicas para você aqui no JR23.